Mano, hoje o negócio é o seguinte, estamos aqui na nossa saga tentando completar tudo, passar All Star 100%, então mano, já vem comigo que aqui eu te ensino como passar, o jeito que eu passo, enfim. Mas antes de tudo, rapaziada, eu queria falar pra vocês que eu criei um canal de live, também tem outros canais meus que estão todos aí na descrição, demorou onde eu posto vídeo todos os dias, e também queria falar pra vocês que, mano, 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 dois vídeos top aqui pra vocês, não tem como, esquece, 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 mano. Mas o seguinte, estamos hoje, eu nem sei pra ser exato qual o modo de história que está nos esperando hoje, qual a saga, é cidade psíquica, eu acho que é isso, cidade psíquica. Nem sei quem é, não sei o que ser, mano, vamos iniciar ali, vamos dar, vamos arrumar pra cabeça aí, vamos pra cima. Eu acredito que eu tô com os personagens legais, eu não sei como é que vai estar a questão, né, se eu consigo tankar sozinho, a intenção é conseguir, né, Nós vamos fazer de tudo pra que isso aconteça Estamos aqui pra trabalhar por isso Eu ainda nem sei como que é o mapa Eu gosto sempre, mano, de entrar pela primeira vez no mapa E ver como que o mapa é Como que o mapa funciona Nossa, tem um relogião ali Defender isso aqui Eles vêm daqui, então tá Mac Mac, 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 Mac Nossa, o lugar pra colocar Ok, quem são vocês? O nome de vocês é Esper Cara, não manjo que lugar é esse Não sei de que anime é Mas é um mapa muito bonito, mano Uma ambientação muito legal Tem, tipo, é um mapa diferente Tem todos esses contornos aqui e tal Todos esses traços que é da hora Bem da hora Esperar girar mais um pouquinho de grana Colocar o nosso parça aqui, ó Viradinho Vamos, vamos Gira, money Hum Tá, vou colocar aqui Cara, ele não mata, véi Só vai passar Caramba Vou tomar um dano que eu não esperava tomar aqui, hein Ok, aqui é do... Nossa, eu vou ter que upar Se não, não vai dar O Freezer não tanca Eu preciso estar com o Freezer 80, velho Vou upar ele de novo Ele não... Mano, eu preciso tomar muito cuidado aqui Aqui a gente não está pra brincadeira Nós não podemos mais brincar Se não, a gente vai tomar na Tarraqueta Eu preciso pegar logo aqui Pra colocar o Mustang ali na frente Porque agora, mano, ele ainda... Pera, ele não está derrotando com one hit Caramba 300 É, eu vou ter que upar aqui Pra poder dar hit kill, né? Senão a situação vai começar a ficar complicada E eu quero colocar logo o Mustang aqui, velho Pra ele começar a dar um dano sagaz aqui nos meninos Eu vou colocar em cima do ponto de ônibus, né? Não quero Quero colocar ali Aqui eu sei que vai ser bom pros negócios Pelo menos o Freezer já está dando hit kill Isso me dá uma segurança a mais Deixa ele atacando primeiro por enquanto E eu vou ficar sempre de olho no Freezer Eu acho que agora eu consigo pelo menos upar a Bulma Velho... Tá, limpou bem, limpou bem, limpou bem Soube se virar Deixa eu colocar aqui pra atacar como último 750 Aqui você tá... Nossa Vou aumentar mais aqui, né? Tá, deixa eu fazer o seguinte Coloquei o Ichigo ali embaixo pra dar um helps Ó, dá uma aumentada no dano Caramba Vou colocar um Barba Negra aqui Pra dar uma auxiliada Que eu preciso colocar logo pra ele começar a parar o tempo, velho Nossa Vou aumentar esse Freezer aqui, pelo amor de Deus, mano Tá maluco? Ichigo 220 de dano Meu, os cara tá muito danoso, velho Meu Deus do céu Eu não posso perder isso daqui, hein? Eu não tô conseguindo nem upar a Bulma direito Então eu vou colocar você aqui Pra ver se eu consigo te colocar Pra dar um slow Mano, eu tô muito em choque, tá ligado? Porque não era algo que eu tava esperando Vou ter que aumentar tudo Vamos ver quanto de dano o Tatsu tá dando O Tatsu não O Ichigo já tô até confundindo, papai Deixa eu dar uma upgradeada Eu acho que tanca Acho eu, né? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano, eu tô muito em choque, velho Muito em choque E com muito medo de alguém passar Vou aumentar esse Mustang aqui, mano Pra dar um help, velho Agora eu vou focar em colocar o Barba Negra Que pelo menos dá uma travada, mano Porque dano aqui eu acredito que eu já tenho um dano bacana Mas eu preciso começar a deixar ele mais lento Vou deixar pra atacar primeiro Porque daí ele vai perseguindo Vamos, precisa de grana Vai, vai, vai Velocidade Caramba, velho Eu não consegui nem upar a Bulma, mano Nem upar a Bulma Aí pelo menos agora vai dar uma lentidão Eu vou dar uma auxiliada aqui Vou aumentar o dano do Barbicha Colocar pra última Mech, agora tá melhor Agora eu consigo respirar um pouco mais aliviado Ou não Tá, achei que ia passar ali Já tava começando já Tá, vamos upar o Freeza Que o Freeza dá mais dano E ele, vamos se dizer assim, é mais barato Eu tinha que upar esse Mustang, velho Vai, ataca o último Taca fogo em tudo, meu parceiro Ok, Freeza no máximo Vou upar o Itigo agora Eu tenho que começar a dar um Slow aqui, hein? Vou dar uma segurada nesse Money Acho que é a melhor coisa que eu faço Se bem que seria muito importante Eu upar esse Mustang aqui Porque aqui tá desacelerando, rapaziada Isso daqui vai fazer... Mano, esse aqui vai me dar uma segurança do caramba Foi muito bom eu ter colocado esse Mustang logo no level máximo Cara, a situação tá começando a ficar bem mais complicada A vida dos personagens eu nem sei com quanto tá vindo, velho Tá vindo com 7 mil de life, mano Deixa eu colocar já uma lentidão aqui Eu preciso logo upar esse Mustang Mas eu preciso deixar lento Porque eu acho que deixar lento é melhor do que aumentar o dano Tá, eu vou conseguir aumentar o dano do Mustang Bom que aumenta dano, aumenta range, aumenta tudo E o Itigo tá aqui pra dar aquele checkmate final Pronto, coloquei o último upgrade, mano Perfeito Essa linha aqui é poderosa Agora eu só tenho que contar com a sorte, né? Eu acho que não tem mais muito que eu posso fazer, não Nossa, o Croner já tá aqui Esperar o Itigo porque, mano, dá 952 a mais de dano, velho Tá, deixa os dois focando aqui Ok, matou Tô começando a ficar preocupado, rapaziada Meu Deus, passou Caramba, mano Essa bomba aqui me lascou Mas eu vou ter que focar na estratégia Para fazer o negócio rolar Mas cês tá ligado, mano Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou jogar aqui mais algumas vezes Quando eu tiver mais pra frente Aí a gente vai naquele pé, meus amigos Olha, olha, olha quem está aqui Então se vocês estão me vendo Quer dizer que o Josinho tá passando Mas o negócio não tá fácil Ai, eu esqueci de tirar esse Golden Freeza Mano, eu não tô usando Golden Freeza Eu tô utilizando uma estratégia totalmente diferente É a estratégia que tá se encaixando com os meus personagens Então eu vou explicar e vou dar Mano, vou falar o porquê que eu tô fazendo isso De porquê, de qual jeito, de qual forma, de qual tamanho, de qual tudo Eu vou explicar tintim por tintim, ponto por ponto Mano, é o seguinte Eu tô começando com o Bulma ainda, tá? Pra gerar uma grana Até porque, mano Até eles chegarem aqui é um tempo perdido Mano, a gente vai trabalhar inteiro nessa parte Esse mapa, ele é bem difícil Pelos lugares que você tem que colocar seus personagens Então, tipo assim É bem peculiar e eu tenho que colocar só nessa região Nossa, eu devia ter upado a Bulma Eu não pei, mano Mas foi vacilo Fiquei conversando Eu tinha que upar ela antes de girar a Wave Pra gerar mais uma graninha pra gente Mas assim, não tem problema É 80 de grana Faz diferença? Faz, mas, né? O que que acontece? Eu tô com o Gilgamesh É... Aonde eu coloco ele Apenas pra segurar Por quê? Porque, mano Ele tem um Rage Out Ele ataca rápido Então ele acaba dando muito dano no começo Tipo assim Por ataque ele tá dando 50 e alguma coisinha ali Então eu deixo ele aqui, ó Agora vai entrar o... O Money da Bulma Aí, ó Vocês podem ver 54 a cada 0.5 segundos Em 1 segundo ele dá 100 de dano Tá ligado? É poucos personagens que tem Tipo assim Por exemplo Ele ataca mais que o Freeza A diferença é que É... Ele não dá dano em área Ele é single target O que que isso significa? Ele acerta apenas 1 1 por vez Então ele fica batendo devagarinho Batendo Mas ele dá conta, mano Tudo isso aqui Vocês tão vendo Esses 4 personagens Essas 4 tropas que tão vindo level Esses 4 personagens Que tão vindo com 228 de vida Ele tanca tudo, velho Tanca tudo Já vou upar aqui Upar uma gourmet E a gente já tem que começar a trabalhar Porque senão o negócio dá ruim, velho O negócio aqui Vou falar bem a verdade pra vocês É tenso, mano Tem que saber fazer um negócio bonitinho Negócio filé Negócio da hora Negócio bonito Negócio bacana Negócio gostoso Por enquanto Isso aqui tanca, tá, pessoal? É... O Gilgamesh, ó Vocês podem ver Aqui tem 300 e pouco Isso aqui ele ainda tanca, mano Por incrível que pareça Ele ainda tanca isso daqui, ó Vai começar, ó Mano, ele ataca muito rapidinho Tipo, você só vê a vida dos bichos derretendo, mano Você vê tuduzinho indo pelos quiabos O que acontece? Aqui, é... Eu posso colocar o Mustang Só que, mano Eu vou tentar dar uma segurada Pra tentar upar aqui Daí sim colocar o Mustang Porque como eu falei pra vocês Aqui ainda tanca Aqui também ainda tanca Só vai dar mais problema Nesses daqui Porque eu preciso daí, né É... Upar alguém pro level 2 E logo atrás Tá vindo os poderosos nível 2 Que daí eu preciso ter alguém no upgrade 3 Então vamos lá Tá vindo esse aqui Que tá... Tá rapidinho aqui, ó Menino Mas já vai pros... Pros becuvé Pronto Agora a gente já pode colocar o nosso Amigo Mustang Eu vou mirar aqui pra colocar em último Porque o nosso amigo Gilga Tanca tudinho Bom Só deixar o negócio derretendo ali, mano O Mustang já faz um regaço agora Eles começam a ter muito mais vida lá pro final Então eu tô bem despreocupado É... O Gilgamesh fica dando dano O Mustang fica dando dano dele aqui também Até porque o Mustang ataca rápido Só que a vantagem do Mustang É o fogo Que fica queimando Então, mano Rebenta demais Ó... Já vou dar um upgrade Pra... Logo, logo Quando chegar os poderosos E daí todo mundo fica feliz Todo mundo fica contente Vou guardar essa grana Nesse exato momento Que é pra nós... Pra gente, né Conseguir o pabou Mano, vocês já tão vendo Que eu tô level 69, velho Eu comecei isso daqui Eu tava que level Eu não sei, mano Mas já tô no level 69 Eu acho que eu tava level 67 Peguei dois levels Mano, eu fiquei tentando, hein Rapaziada Esse vídeo tá complicado Isso aí Então por isso Deixa aquele like pesado Pra fortalecer a firma Porque isso me deixa feliz E me motiva a trazer mais vídeos Pra vocês, tá É... Vou derrotar isso aqui Tranquilo por enquanto, mano Essa daqui é a minha praia É a minha casa Eu já poderia upar bastante coisa Aqui do bichão Mas, mano Eu não vou upar nada, não Nossa senhora Calma aí Dá uma... Quero colocar a bulminha ali de cantinho Ok Agora eu tenho que focar Pra upar de novo Pra dar o poderoso 2 E conseguir derrotar esses daqui Mas... A grana vem A grana vem Só aqui já é 2 mil Só aqui já é... Só essa bulma já é o suficiente Já Então eu posso focar em Upar essa daqui Se entrar 1.500 Eu já posso upar ela Que fica suçu Só... Ah, vai... Deu... Deu wave cleaner agora Então já vamos upar aqui o bicho E pronto Mano, não tem erro, rapaziada Não tem erro O que eu gosto de fazer nessa altura Eu gosto de colocar um itigo aqui Pra dar uma garantida, entendeu Eu dou só uma upadinha nele De vez em quando eu dou mais uma Depende do meu humor Mas só pra dar uma tancada Porque se vocês forem ver As tropas já tá vindo, mano Com bastante vida Mil e pouquinho É... Já é uma quantidade diferenciada Só que o que eu quero fazer agora Eu quero upar o... O nosso Mustang Troy Honda Por quê? Porque ele vai alcançar mais longe Vai dar mais dano Colocamos mais um E eu só paro de colocar bulma, rapaziada Quando eu coloco 4 bulmas Ainda tem alguns levels E, mano, se a gente pôr Eu vou pensar 4 bulmas por 2.360 Arredondando pra 2.500 Aí dá basicamente 10.000 por round Então eu vou... Pelo menos em 2 round Eu consigo uma ganha bem daora Bem interessante E agora o Mustang dando 315 de dano Já é uma... Mano, uma... Grande de uma ajuda É... Nenhum poderoso passa Porque o máximo que vem é poderoso 2 É... Os aéreos também não aguentam Agora vai girar aqui Eu vou ganhar um money Pronto Ih, papai Eu acho que antes de acabar essa wave Será que sim? Pelo menos se não tiver no último level Essa bulma Ela vai estar com 1.500 Isso daí eu posso garantir E agora, rapaziada Por enquanto Nesse esquema Nesse sentido Tá tranquilo, tá bom? Porque o... O Mustang Ele fica dando dano aqui de longe Vai sugando a vida do... Do povo Tacando fogo Coisa linda, ó Vamos lá 1.500, beleza Agora Eu vou upar o Itico Porque pra juntar 3k aqui Vai ser difícil Então, ó Agora juntou 3k O que que nós vamos fazer Deixa eu colocar no máximo Que é o importante Porque agora ele tá dando 3k de dano E eu já vou colocar os meus Irvings Mano, o Irving é a peça chave pro rolê O Irving é a peça que, mano Precisa ter no seu time aqui Nesse exato momento Nesse exato ocasião Mano, tô com 4 bulma Das outras formas que eu fazia Eu não conseguia tancar dinheiro O Gilgamesh faz total... Gil, tá? Gilga? Não sei como é que eu falo o nome dele Mano, mas é o Gate aqui, tá? Ele faz totalmente a diferença E ele ajuda demais Então eu já vou colocar meu Irving aqui Ó, já deu 10 mil de grana ali Rapaziada, ó Coisa linda Atualiza aqui Atualiza aqui Então o que que a gente vai fazer? Bug do Irving Deixa eu colocar mais uma bulma Vou inventar ele de colocar mais uma bulma Por causa de um round não Eu gosto de colocar outro Mustang Porque, mano, o Mustang vai ajudando um Vai ajudando o outro Deixa eu já... Nosso Irving Cara, coisa linda demais, velho Dois Mustanguinhos aqui já não passa mais não Ó, agora a gente coloca outro Ichigo aqui Shinzo Outro Ichigozinho Coloca mais um aqui E assim a gente vai, né, rapaziada? Próximo é que atualizar eu vou upar o meninão aqui Porque eu sempre upo ele no final Tipo, como forma de agradecimento A gente não usa ele tanto pra upar Porque ele é muito caro Ele é muito, muito caro É... Aqui, por enquanto, ele ainda é tranquilo Mas depois, mano O preço dele, tipo assim Aumenta um absurdo Então acaba que não compensa muito Ficar upando ele Mano, esses 11 mil não vai ser o suficiente, ó Mas, tipo assim Aumenta bastante o dano dele E aumenta muito o range Que é o mais interessante Agora, como chegamos na Wave 15 E não precisamos mais das bulma Tipo, aquele... Use e joga fora A gente vou upar ele Como eu falei pra vocês Eu upo como forma de agradecimento Pelo que ele fez pela gente Então, ó Já vou colocar aqui outro Itigo E, mano Só de ter esses 3 Itigos 4 Itigos São mais ou menos 9k 9... Mano, vamos arredondar pra 10k de dano Só de Itigo Eu dou 40k de dano A cada 4.7 segundos Tem o Gilgamesh aqui Que dá... Mano Se eu colocar ali A cada 5 segundos Que é o que eles... É... Nossa A cada 1 segundo Tipo assim Ele dá 5 mil de dano Sozinho, tá ligado? Por isso que ele é caro É... E se eu for colocar em 5 minutos ali Dá o que? Dá 50 mil de dano Caramba, mano É isso mesmo O problema é aquele single target, né? Aquele... Mano Só bate um e eu deixo os mustangs aqui Fazendo o trabalho deles Entendeu? E aí a matemática flui Matemática flui Cada um fazendo seu job Cada um fazendo seu trampo E o negócio vai que vai Eu vou até... Eu acho que se pode colocar mais um mustanguinho aqui Pra dar aquele tchá, né? Eu poderia colocar pra ir consumindo aqui o... O... O boss Mas, mano Acho que não vai valer tanta pena não Eu sempre vendo ali Perco grana Com isso Vou esperar mais um pouco E eu acho que eu vou colocar um aqui, ó Aqui é um pitch legal Pra ficar pegando o... O boss, né? Deixa eu só colocar como prioridade Como última Porque daí Ele... Ele acerta o boss Bom, deixa eu dar um... Vou dar uns ups nele Ups grades Tá? Aí, mano Aquele... Ó, vamos ver quanto de vida ele tem Mano, o boss tem 430 mil Vamos ver só quanto de vida Que aquele mustang vai tirar Vamos ver se ele vai fazer muita diferença Aqui eu já tenho certeza que ninguém passa E olha o dano, rapaziada 4.400 milhões de dano Tá bom? Tá bom pra vocês, mano Os personagens vêm 73 mil de vida, mano É muita coisa, rapaz Muita coisa, muita coisa Ó, 430 Já tirou 5k ali Só nessa brincadeirinha Ó, tirou 7k Deixa eu ver se... Ainda vai pegar mais um pouco Tá, agora O que que eu faço? Eu vendo ele Deixa eu terminar de dar o último up aqui E... Mano, eu vou fazer o diferenciado Vou colocar 2... Com o dinheiro eu vou colocar 2 de Urgamesh Porque, mano, eles dão... Tipo assim, pelo preço que a gente paga Aqui eles dão bastante dano, entendeu? Eles atacam bem rapidinho Pô, dano 160 Dá um dano da hora Dá um dano da hora Pra só 500 de money E, cara, aqui é meu acúmulo É isso aqui, velho Tem que fazer o NIN da morte Daqui a pouco os Mustang começam a acertar lá Já começa a bater no chefe Ele tá com... Só tirou 8 mil de vida lá E, mano, os negócios é aqui, ó Chegou no Itigo Vocês vão ver a vida dele derretendo, ó Mas só os Mustang em si E... Eu acho que o jogo é... Ó, agora acho que o Itigo começa a pegar Olha isso aqui Olha a vida dele derretendo Olha isso, a vida derretendo Quando caiu os danos do Itigo, ó 280 260 Mano, negócio louco Pera, não posso perder o buff Vamos lá Cara, até parece... Mano, olhando assim Até parece que vai passar, né, velho? Até parece que vai passar, né, parceiro? Até parece Por isso que eu falei Quando chega no... 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 O boss Eu fico com esse receio Porque o outro, ele tinha 380 E esse aqui já teve 400 E eu queria colocar Um Barba Negra É, vamos lá, né, meus parceiros A última A urtimeira Deixa eu já colocar a burminha aqui, né Pra gente não falar dessa vez E fazer tudo dar certo Cara, eu acabei descobrindo Como que é o nome desse anime É alguma coisa com o mob Psycho... É... Sem Alguma coisa Psycho 100 Ou... Não sei como que seria a pronúncia Mas eu vi que era algo desse estilo, né E pesquisei realmente O cientista anime existe Agora, se eu tô falando errado Não sei Mas a pesquisa breve que eu fiz Foi sobre isso Então Eu acredito que seja Até porque Eu ouvi um vídeo de alguns gringos, né E cara Como as coisas eram diferentes Tipo assim Esse... Esse... Essa atualização Veio há dois meses Mais ou menos E como os personagens mudaram Como... Como as coisas se atualizaram Tipo Como está mais diferente as coisas E... Isso é bom Isso é bom, mano Porque a gente quer que as coisas se atualizem A gente quer que as coisas mudem E com isso a gente consiga Né... É... Fazer diferente E eu tô muito feliz, né De tá conseguindo fazer isso Tipo assim Eu não... É... Eu não fui ver nenhum vídeo Pra ver como é que passava Não tô falando que isso seja errado Mas é que tipo assim, mano Eu falei Cara, eu quero testar Eu quero me testar E quero ver se eu vou conseguir passar Tipo assim Sem informação nenhuma E eu tô me virando super bem E eu tô feliz com esse meu desempenho É isso que eu queria sempre, mano Eu queria... Queria tentar fazer um negócio Conseguir passar sozinho E eu fiz E estou passando E quero ver se eu não vou errar Se eu não vou fazer nada de equivocado Nada de feio Nada de... De Rerals Rerals Cara Vamos dali Vamos dali Joãozinho Vamos dali Joãozinho Vamos dali Mano, eu já tô level 69, cara Logo eu já tô no level 70 Eu quero me programar logo Para as próximas atualizações Fazer uma história bonitinha com vocês Fazer tudo tranquilinho No azeite No azeite No mignon Já deu aquela upada Agora a próxima é hora de colocar o mostangueira Roda, roda, roda Cara É... Uma coisa muito importante Dessa... Dessa... Dessa minha configuração Que eu tô usando pra poder passar É esse cara aqui, ó Esse cara aqui É o principal, mano Esse aqui é o... O maiorzão, mano É esse Esse que é o que vai fazer o negócio acontecer, entendeu? É esse aqui que, mano Vai fazer toda a diferença Deixa eu já Vou colocar ele já já Pronto É esse cara aqui, ó, mano Ele vai tacar fogo É tudo É ele que vai dar dano Então a gente tem que priorizar É... Opa ele Opa ele é bem importante É algo que a gente não pode deixar de fazer Depois que ele derrota tudo Eu gosto de colocar ele em último Por que em último? Porque, cara Quando ele coloca pra atacar primeiro Ele vai atacando quem tá em primeiro Então se não tiver nesse range dele Porque ele é A, ó É... Que tipo assim Que ele ataca todas as tropas Aérea ou terrestre Quando tá dentro desse Vzinho dele aqui Então, mano Ó... Quando tá em último Ó... Que ele tá mirando no último Vai pegando tudo E vai, tipo, fazendo, mano Uma... Uma... Uma filinha E já era Aí é só partir pro abraço Então eu já deixo assim É... É um pouco ruim colocar esse... Mano, esse jogamento Ele deveria vir mais pra cá Tá ligado? Por isso que seria legal O upgrade nele Porque daí ele acertaria mais aqui Quanto de intervalo Ele ganha mais 4 de range É um intervalo... É... É bastante coisa E ele ainda diminui uns 0.1 segundos por ataque, né? Então ele ataca ainda mais rápido Que isso é mais interessante ainda Tá? Vamos esperar Que essa wave Pelo menos a gente aguenta dessa forma E já já eu upo o mustangueira Até porque tá vindo ali, ó Os poderosos E são eles que a gente não pode deixar passar Porque, mano Se eu não upar, ó Por exemplo, 412 Um poderoso que passar já era Ah, aquele abraço E, mano Meio que você já sabe Quando vão vir as coisas Como é que vão funcionar Quais estão faltando Ai, gente Eu não aguento Nunca achou que tá Então eu tô falando assim Porque eu tô Espremendo ele Bom, já vamos upar aqui Tudo que dá Opa Peraí Deixa eu colocar como primeiro aqui Porque os bichos Tá passando aqui Isso é preocupante A gente não pode deixar isso acontecer Ok Agora a gente pode colocar aqui No último novamente Cara, como vai atualizar ali Eu vou gastar tudo essa grana Porque vai dar 2.300 e pouco E eu quero E eu quero Conseguir colocar meu mustangue Já no máximo Porque como eu falei Tudo meio que gira em torno do mustangue Vamos ver Vai dar um mono Vai dar um mono Então eu já vou upar ele Porque além de tudo Ele já dá dano lá atrás Tá ligado Que é algo que já ajuda Tipo assim Muito Então ele já tá dando Dano lá atrás E ele dá bem mais dano Tipo, dá 315 Então tipo, isso vai ser muito bom Pra gente Bom, bonzão mesmo Tá ligado O Conor ali já vai pra vala Já vou dar um upgrade Upgrade aqui na Burma Agora tanca bonito Rapaziada O ápice dessa composição Quando a gente consegue colocar o mustangue no máximo Agora Pera Vou aumentar isso daqui Nossa, não foi o range que eu esperava Não valeu tanto a pena essa atualização Porque eu quero colocar o barba negra aqui Pra ele dar as brincadas dele Entendeu? Então mano Se vir grana Eu vou dar upgrade aqui já Pra ele começar a dar lentidão E eu preciso deixar ele no máximo Porque quando eu deixo no máximo O range dele fica maior Então é muito importante Não A gente conseguir aplicar a lentidão Tipo, conseguiu a habilidade da lentidão Mas também mais do que isso Dá full upgrade nele Aí dá pra upar duas bulas, mano Aí vai ficar bom E além do mais A gente não tem que pensar só como se fosse o range Porque a gente aumentou o dano do Geogamatch Então já tá muito bom O barba negra tá ali pra dar aquele help Já já ele vai começar a travar as tropas Dá aquele slow Eu coloco mais ele Porque eu fico muito preocupado com o boss Eu não sei quanto vai vir de vida do boss Eu chuto que vai vir uns meio milhão de vida, velho Por aí, ó O cloner já tá vindo regaçante ali, velho Tá, vou Já vou coisar aqui Vou upar no máximo Como eu falei pra vocês Pro range ficar grande Também dá um dano legal Ele dá mil de dano a cada oito segundos Não é um dano extraordinário Mas ele ajuda muito A questão que eu falei pra vocês Da questão do slow Então isso vai me ajudar pra caramba Bom, agora eu já consigo dar O próximo passo Eu já consigo dar upgrade Aqui Então eu já vou fazer o seguinte Eu vou colocar já meu itigo aqui Pra dar aquele Hachu-hachu flow E vou upar esse Mano, quando Pera Já vai dar pra fazer o seguinte aqui Vou colocar aqui Já vou posicionar meus ervings É porque eu sabia que o negócio ali ia Ia ticar Aqui a gente faz assim Up Deixa eu só upar você no máximo aqui rapidinho Vou upar um pouquinho só Porque daí eu já começo a fazer o buff do erving Ó Deu na medida certa O shinzou Quanto tempinho Daqui a pouco você dá no outro E filé do pangaré Mano, agora A gente aumenta o dano de tudo Parceiro De tudo, de tudo Já vamos aqui Upar esse itigo Mil e quinhentos Opa Tem que upar aqui ó Pronto Agora sim O negócio tá Tá engatinhante Vamos lá Shinzou Cara, eu quero upar ele Pra ele dar Porque ele dá o dano dele Tá ligado? Por mais que seja single target Ele dá o dano dele E esse dano dele ajuda Mano, ajuda Ajuda sim Ó, já já tá dando o buff O bar Mano, eu nem sei Nem lembro quanto barba negra dá De Com o buff Agora aqui já fica muito caro Aqui agora eu já prefiro colocar um itigo E esperar lá mais pro final Ó Já atualizou Tá, aqui já é o buff total Enquanto Quanto Quanto Barba negra Três mil Tchau Boomas Muito obrigado pelo Trabalho de vocês Aqui Deixa eu Dar o último upgrade Pronto Que daí ele ataca lá na frente E vamos dar ali, mano Vamos colocar mais um itigozinho Colocar só esse itigo E depois desse itigo Eu vou colocar Um mustangzinho Pra dar o Putar, tá ligado? Porque, mano Isso aqui dá muito dano Aí agora eu coloco o mustang Que é mais barato E é isso aí O chefão ainda nem saiu O boss ainda nem saiu Com certeza Todos esses Essas tropas Que tão vindo Vão me dar grana o suficiente Pra que eu consiga colocar Pelo menos mais um mustang Um pado no máximo, né? Deixando claro E ó Daqui a pouco Daqui a pouco Nós dá com a cabeça, meu filho Será que o chefão já saiu? Ainda não Ó, acabou de sair, mano Quatrocentos e oitenta e três Quase meio milhão, velho Quase Quase Bom, mas acho que aqui já, mano Já não tem mais muito Que a gente possa fazer É torcer pro dano Dos nossos personagens Eu até upei o meninão Aqui, ó Pra ele atacar mais De longe Bom que ele foca os primeiros Aqui Opa, não pode Não deixa o buff morrer Não deixa o buff acabar Cara, é muita vida Olha isso aqui A vida que vem Quarenta e oito mil, mano É muita vida E o melhor de tudo, rapaziada A gente tá solando O rolezinho, tá? Isso que a maioria Ele ainda nem tá ganhando O slow do Barba Negra Será que vai dar grana, mano? Eu tô preocupado com isso Se não dar grana A gente vai ter que fazer Um bem bolado aqui Mas deu Rapapai Será que dá mais um quentinho? Só pra gente colocar mais um? Ih, nem foi Mas tá mech, tá mech 395 Chefão ali tá vindo desfilando Na passarela Bom, a gente perdeu um pouco de dano, né? Em ter colocado o Barba Negra Porque eu acho que a gente Perdeu um itigo aí Então Bom, mas Eu acho que vale a pena O slow dele vai deixar Com que os personagens Batam muito mais Só os Mustang, mano Dá muito dano, velho Dá quase um K Isso se eu tivesse supado Eles já estariam dando um K, né? Porque é um pouco de vacilo meu Vamos, vamos Ó lá Já tá pegando fogo, mano Já tá pegando fogo Aqui daqui a pouco Começa a dar as batidinhas Ó, já deixou lento Cara, agora que eu acho Que talvez eu tenha percebido Que o slow do Barba Negra Não pega no boss, velho Agora eu confesso Que eu fiquei preocupado Tá não, mas vai dar sim Dá sim, rapaziada Coloquei até aqui Dá o dano ali É isso aí Vrau, não passa não Já era Sete milhões de dano, rapaziada Sete milhões De dano Uou Passamos Nossa senhora Eu quero até ver Eu acho que se pá é o pei Se não o pei, quase Se não o pei Tá lá no No Né Um pouquinho Eu quero ver qual que vai ser A montaria que a gente vai ganhar, hein Qual que vai ser a Braba Vamos, rapaz Ó, quase level 70 Faltou pouquinho Ó, a gente pega aqui Mano, a gente vê umas geminhas aqui, hein Deixa eu ver Montaria E Nossa, mano Que doideira Ai, rapaziada Mano, da hora Eu curti Achei bem top Mano, comenta aí o que vocês acharam Mas é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Like pra fortalecer a firma Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau